Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, estamos aqui mais uma sexta-feira, agora seis e dez para sete, aproximadamente, vocês devem estar assistindo isso um pouquinho depois. A gente pula hoje a parte da política, porque eu vi aí vários bafafás e bumburinhos e uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não vi nada que altere significativamente o andamento que a gente está vendo no que tanja a política no Brasil nesse momento, o cenário político para eleição, então sim, o Moro fez agora há pouco a divulgação do salário dele, teve toda a questão de surge, não surge CPI contra ele, alguns encontros e desencontros no que tanja Lula, tentando chegar perto de FHC, o Bolsonaro com a questão do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, com a requisição ali do depoimento dele ao vivo e por aí, vai mais nada que efetivamente eu veja, desculpa, veja que foi complicado, que eu veja mudando, alterando o cenário eleitoral até agora no que tanja ali, justamente esse caminho para as eleições que a gente vai ter nesse ano. De qualquer forma, a gente tem um assunto, um delta mais forte que eu achei interessante, e aí é baseado num podcast, então hoje a gente começa com um podcast. Eu publiquei agora há pouco o iPhone dizendo que pode funcionar como terminal de pagamento, o que seria o iPhone podendo funcionar como uma maquininha, o que obviamente torna uma situação bem complicada para as adquirentes, seja ela GetNet, Stone, Cielo, e por aí vai, não lembro todas de cabeça, mas acaba dificultando, por quê? Porque se eu tenho como fazer aquilo ali do iPhone, eu perco completamente a necessidade da maquininha, e por que eu estou levantando isso? Estou levantando isso porque a análise em 2019, a primeira análise que eu fiz da Cielo, que justamente gerou um bafafado caramba de não sei o que eu estou falando e por aí vai, é comentado justamente a inevitabilidade de eventualmente a gente chegar nesse cenário onde empresas que querem adicionar mais serviços junto aos mecanismos, celular e por aí vai, Samsung, Tencent, a própria Apple, para justamente ter mais fontes de faturamento ou um ecossistema que atraia mais o cliente. No caso da Tencent, para o Super App deles, no caso da Apple e da Samsung, para os hardwares, para os celulares, iPad e por aí vai, da tablet em geral, acaba tendo ali uma tendência de justamente atuar cada vez mais na direção de serviços. Não só isso, a gente teve ali uma surpresa nesse meio do caminho, que foi o Pixel, que acabou auxiliando justamente mais nessa direção, mais rápido ainda, de redução desse atrito na transferência e lida com pagamentos em geral. O Pix tem mais notícias aqui daqui a pouco, justamente criando cada vez mais função que transforma aquela ferramenta em algo cada vez mais que vem aí para reduzir esse atrito entre quem quer passar o dinheiro para quem tem que receber o dinheiro, de modo a cada vez mais pressionar margem de adquirente, pressionar taxa que adquirente se cobre e agora com essa possibilidade do celular, eventualmente, eles falam ali nos próximos meses, mas de eventualmente o celular, um iPhone, funcionar como terminal de pagamento, não deve demorar muito tempo para a Samsung fazer a mesma coisa, não deve demorar muito tempo para não ter qualquer necessidade de lidar com aquela maquina de pagamento se simplesmente o celular funciona, certo? Então, isso daí vem justamente para suportar aquela ideia de que mais cedo ou mais tarde era inevitável a redução desse custo transacional, desse atrito ali nos meios de pagamento que eventualmente ia reduzir o mercado ali de Cielo, Stone, GetNet e por aí vai, algo bem ínfimo, é um processo de longo prazo, mas é um processo que está começando a acelerar cada vez mais. Então, assim, botei aqui embaixo o vídeo da Cielo, o vídeo da Cielo tem que baixar rápido, mesmo que não vá assistir agora, tem que fazer o download do podcast rápido, porque eles geralmente, como é vídeo, eles deixam só 10 episódios de modo que eles vão renovando e os últimos vão saindo, muitas vezes por isso eu não consigo botar aqui na sexta-feira os podcasts da Cielo que eu comento no Stories por causa dessa dificuldade que eventualmente tem de eles só manter em 10 e não ficar lá para sempre, é de terno, então quem quiser esse vídeo, iPhones could become payment terminals, Microsoft Redis, Windows 11 update, está aqui embaixo o link e logo abaixo dele eu coloco justamente o link para a análise da Cielo, são várias análises que eu fiz da Cielo depois, justamente reconfirmando aquele andamento, mas eu coloquei ali a primeira, onde eu faço uma gracinha a mais ali, justamente uma coisa mais descontraída do que séria. Está passando para a notícia em geral, a gente vê algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, nessa semana a continuidade da Bolsa com forte entrada de estrangeiro é algo que a gente vem acompanhando, cada vez mais aquela demanda causando algum tipo de efeito, e essa semana a gente tem uma semana consideravelmente positiva para vários dos ativos do portfólio, justamente com o auxílio dessa entrada mais forte de estrangeiro, algo que a gente comenta em live, algo que a gente tem comentado aqui, nada para tomar decisão embasado nisso, mas é mais um fator positivo no médio e longo prazo para a gente levar em consideração. A Anatel dando aval para a Starlink, para ela começar a operar no Brasil, a Starlink é aquela do Elon Musk que pretende dar para o internet via uma, vamos chamar de uma cortina de satélites, milhares de satélites, acho que até centenas de milhares de satélites na atmosfera, um pouco acima da atmosfera, fazendo a órbita ali terrestre, justamente possibilitando a internet em qualquer lugar, aparentemente de grande qualidade, eles ainda não estão com aquela rede fechada, mas estão cada vez mais pedindo permissão para envio de mais satélites. Por que eu estou comentando isso aqui? Eu estou comentando isso aqui porque eu fiz alguns comentários que novamente gerou ali um bafafá com relação a Starlink como possível risco para aquelas pequenas operadoras de fibra, por enquanto, novamente, não quer dizer nada, mas acho que é algo para observar no que tange aquelas operações de menor porte que fizeram IPO, se não me engano no começo, metade do ano passado, não lembro aqui o nome, mas deixa eu ver aqui qual é o... Brisanet, o que mais que tem? Desktop, por aí vai, são operações de pequeno porte ali que operam com esse setor de internet por fibra, sei que não é a mesma coisa, mas acho que é algo para a gente observar, se eu tivesse comprado ali, estaria observando, tá? A Moderna iniciando o teste humano para vacina contra HIV, por que falando disso? Porque a gente viu logo que teve aquele desenvolvimento bem sucedido da vacina de mRNA para a Covid, eu falei que, pô, a ideia melhor aqui, a coisa que mais me chama a atenção é justamente a possibilidade da utilização do mRNA e, por conseguinte, as células, como pequenas fabricritas ali, 3D de proteína, a chance de a gente curar inúmeras doenças que hoje a gente tem dificuldade, HIV, se não me engano, semanas atrás eu falei da BioNTech, que estava criando uma contra herpes, alguns projetos indo na direção de cura de câncer e por aí vai, então acho que o mRNA começa a virar, de fato, uma arma viabilizada contra várias doenças que a gente tem, que hoje em dia são ou incuráveis ou terminais e começamos a ter uma chance de lutar de forma mais agressiva, muito mais como tendência e interessante do que propriamente algo que afete o portfólio, mas eu não deixo de achar que é relevante aqui para a gente, tá? A China suspendendo a importação de carne suína da Itália devido a caso de peste suína, semana passada ou retrasada a gente comentou aqui que estava justamente começando a ter um descontrole de peste suína africana no que tange a Europa, isso daqui pode ser um primeiro sinal de começo de escape, tá? Para a gente acabar afetando de certa forma positivamente no que tange, redução de disponibilidade de proteína animal, liberando ali mais espaço para Minerva, para exportação, tá? A América Latina com 21 startups candidatas a IPO, 9 brasileiras, o que mostra muito provavelmente que a gente vai ter vários IPOs de startups brasileiras no exterior, mas, porém, entretanto, todavia, pode ser que a gente comece a ver, justamente, uma maior calma ali no mercado americano, a gente viu o mercado americano reagindo um delta negativamente versus aí o brasileiro que reagiu um delta positivamente, inclusive descolando do mercado americano em alguns dias, tá? E isso daí pode trazer o interesse, eventualmente, dependendo do que se desenha com relação ao cenário eleitoral ou até pós-senário eleitoral, de algumas dessas abrirem capital aqui, o que para a gente pode ser bem interessante ali de ver startup como opção de investimento aqui no Brasil, tá? Falando aí do PIX, as últimas duas notícias, né? Crédito via PIX em análise no Banco Central, o que bota aí mais uma ferramenta ali dentro do PIX, seria bem positivo, seria bem interessante, é o PIX se tornando cada vez mais um negócio multitarefa ali que acaba se encaixando no mercado brasileiro e justamente reduzindo custos de transação através da iniciativa do Banco Central, que é uma iniciativa bem positiva. E o PIX em pagamento para o exterior, uma nova parceria amplia essa funcionalidade, o que novamente torna o PIX mais onipresente na vida do brasileiro de uma forma muito positiva, reduzindo o custo transacional para os brasileiros como um todo. Falando de operações que não estão no portfólio, a Estapar negociando, Estapar negociando parceria em recarga de bateria de veículos elétricos, a Estapar, para quem não sabe, é aquela de estacionamentos que tem mercado, tem capital aberto na Bolsa, a operação IPO foi analisada, eu continuo sem nenhum interesse na operação, mas isso daqui não deixa de ser algo que a gente avalia, que eu avalio como um movimento positivo na direção de melhoria das operações deles. Acho que a gente, se parar para pensar ali em como é que vai ter que lidar com um veículo elétrico, muda consideravelmente da dinâmica que a gente tem hoje com um veículo a combustão, especialmente a forma de reabastecimento, de parada e por aí vai, acho que isso aqui pode ser um filão interessante para engordar o negócio, o business da Estapar, então acho que é um movimento bem positivo que eles fazem, mesmo não tendo interesse no ativo. A Arezzo podendo captar R$ 830 milhões em follow-on, pelo que foi cogitado ali do burburinho de que operações ela pensa em comprar, me deixa um pouco tenso dela estar focado ali mais em crescer de tamanho e ter ficado um delta megalomaníaca e justamente esquecer de que cada compra dessa tem uma consequência para o grupo como um todo, eu, quanto, dependendo do que for, utilizar desses R$ 830 milhões potenciais para conseguir aí no follow-on, eu acho que pode vir a ser uma coisa que por ação reduz a qualidade da operação, então assim, eu vou observar de perto, mas novamente, é um ativo que está num preço consideravelmente alto, não que não mereça, não que seja negativo, mas eu não me sinto confortável entrando nesse momento e dependendo do que for utilizado esse dinheiro, eu acho que pode piorar consideravelmente o direcionamento da operação como um todo, me fazendo perder mais ainda interesse, não que seja relevante para o Alexandre Berman, meu interesse, falta de interesse, mas é justamente o meu ponto aqui, o ponto aqui é justamente eu colocar a minha opinião, certo? No que tange o Itaú, sempre comento, ah, Cassiano, por que o Itaú? Porque é a Banco do Brasil e não o Itaú, e meu comentário é sempre na direção de que o Itaú é um ativo ali, um banco que sempre opera muito bem, muito alinhado com a expectativa e sempre surpreende consistentemente, positivamente, e aí essa semana a gente teve duas notícias bem positivas para eles, positivas para a corporação como um todo, o CEO do Itaú sendo eleito ali, sendo o único brasileiro presente na lista dos melhores CEOs do planeta, e o Itaú a única marca brasileira entre as 500 marcas globais mais valiosas, o que vem justamente para reforçar aquilo que eu comento inúmeras vezes, que é o quê? Você tem aí um descasamento menor de preço no caso do Itaú, porque de fato a operação faz por ônibus e entrega muito consistentemente tanto o resultado quanto a relevância global, sendo aí novamente o maior banco da América Latina, então sem querer puxar saco nem nada porque minha carreira basicamente foi lá, mas assim, de fato eles têm ali um andamento muito alinhado do que eles fazem, do que eles entregam com o que é esperado deles, então novamente deixa menos espaço para o investidor o ganho ali por descasamento desse preço com potencial da operação. A Marfrig investindo 7 milhões de reais, pouca grana, em startups, duas, Quick e Takeoff Technologies, porque isso daqui a gente sempre faz o acompanhamento aqui dessa tendência que as operações têm de começarem a ter um pouquinho em delta de grana, não muita grana, mas que bote para dentro da operação algumas habilidades através de aquisição ou compra de participação em startups, que é uma tendência que a gente vem vendo há bastante tempo, várias operações aí inclusive criando fundos separados de venture capital, de capital especulativo justamente para esse tipo de operação. É o caso da Via, é o caso da Minerva que te fizeram fundos específicos, da CVC que não está no portfólio, mas também tem um fundo de venture capital específico só para esse tipo de coisa, então assim, acho que é algo que a gente sempre acompanha. Falando dos ativos do portfólio, a Neo Energia iniciando a operação em 15 parques eólicos do Complexo Chafariz, só o andamento daqueles investimentos que a gente deveria sempre eventualmente ver um maturando, a gente viu, se não me engano, uma linha de transmissão pouco tempo atrás 100% viabilizada. Energia eólica direto do mar, o governo definindo regra para a instalação de parque eólico offshore. Por que eu coloquei aqui? Porque a Ômega Geração pode vir ali junto à Ômega Energia agora, que é a Ômega Geração com a Ômega Desenvolvimento, pode vir justamente expandir os planos de expansão agora envolvendo de forma mais clara parque eólico offshore, eu acho que abre um espaço considerável para a operação da Ômega, de justamente poder ter maior número de projetos para desenvolvimento, inclusive acelerar a força com que vai para cima disso, bem positivo para o mercado em geral. A Outra Gás criando Vale Gás, que nada mais é do que a possibilidade de financiamento. Então eles fazem a contraparte ali do cliente com o fornecedor, de modo a garantir preços mais baixos para o cliente, de modo a garantir justamente uma compra antecipada com o fornecedor. Acho que é um movimento positivo, nada que mude, nada que mova montanhas. Para quem não sabe, a Outra Gás é da UGPA, da Outra da Parque, que a gente tem no portfólio. A Magazine Luiza acionando a Via na Justiça, que reage acionando a Magazine Luiza. Uma coisa picuinha gigantesca, mas é bom citar. E na continuidade da picuinha, S&P cortando a perspectiva de nota de crédito da Via. Para a negativa, marginalmente pode aumentar um delta no custo de captação, não vejo como propriamente relevante. Então não é o que preocupe ou o que eu vejo como grande questão. O Burger King, querendo virar futec, como eles colocam aqui, a gente já tinha comentado isso uma análise trimestres atrás, lá em 2019, mas apostando mais na entrega via delivery próprio. Essa notícia aqui não é nova, a gente já tinha visto algo no gênero na semana passada, se não me engano, mas eu coloquei aqui embaixo a matéria, porque a matéria dá um pouco mais de detalhe, acho que dá um pouco de cor para quem não conhece muito o Burger King. Eu aconselho, na verdade, a assistir as análises, mas de qualquer forma ajuda aqui a dar uma olhada um pouquinho mais de cor de como é que está justamente esse desenvolvimento no direcionamento de delivery próprio. Midway, liderando o ranking de qualidade de ouvidoria do Banco Central no 431, a Midway, para quem não sabe, é a financeira Agora Banco Digital da Guararapes, então perfeito que a gente está conseguindo expandir aquele negócio e não só isso, expandir com qualidade, bem positivo, a operação está crescendo, opera com uma faixa mais baixa de renda, o que deveria atrair naturalmente maior número de reclamações, dificuldades e por aí vai com a operação, e é justamente o contrário que a gente vê aqui, o que é bem, bem positivo. A Engie deve vender a última terminética de carvão até junho, desculpa, é a Pampa Sul, mais do que positivo, vocês viram o nível de felicidade que eu estava quando vendeu a Jorge Lacerda, agora a gente deve justamente sair completamente do carvão, que era algo que eu tinha uma expectativa gigantesca para essa operação, porque de fato não faz qualquer sentido hoje em dia ter qualquer nível de operação em carvão. Não que não seja necessário no esquema, no Great Scheme of Things, no esquema geral do globo nessa transição, mas eu não quero estar comprado em operação que queima carvão para gerar energia, por favor, é absurdo, é o fim da picada. Então assim, vejo como positivo, não vejo a hora daquilo sair do portfólio a gente poder justamente reinvestir aquele capital em energia renovável, que eles têm feito bastante, aumentando ali possivelmente a participação em transmissão, que eles também têm feito, investimento para a expansão da TAG e por aí vai. Por último, a Minerva passa a ter sete frigoríficos habilitados a exportar carne em natura nos Estados Unidos, foi bem no final da semana passada, eu acho que anoticei um pouquinho depois de eu ter gravado o compom da tese anterior, então é sempre bom falar aqui, só para deixar registrado, mas é algo que a gente já sabia e por aqui a gente encerra justamente o compom da tese. Por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, ficou dúvida, querem falar sobre algum assunto específico que não está entendendo ou qualquer coisa do gênero, vale me procurar no arroba investir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Tem também no canal o Básico da Bolsa, que é uma playlist lá com vários vídeos de três, quatro minutinhos, bem curtinhos, mas que dão o básico do básico de conceitos e o que é investir no mercado financeiro com termos e alguns conceitos explorados. Precisando de mim, estou sempre disponível no Instagram. Um bom final de semana a todo mundo, a gente se fala amanhã de manhã, às 10 da manhã na Live by Warren, aqui no canal, como sempre, uma hora ali tirando as dúvidas de vocês. Então, um grande beijo a todo mundo e até amanhã, galera.